Falando um pouco mais já, já começa. Vamos aguardar aí um pouquinho. Prontinho. Olá, olá, você que está se linkando agora aqui a nossa aula, essa aula que foi gravada para hoje, sétimo ano, sétimo ano A, sétimo ano B. Então, seja muito bem-vindo à aula, espero que você aprecie. Conforme o que nós combinamos, a aula de hoje vai ser basicamente voltada para a correção das atividades, de algumas páginas do livro, do capítulo 6. Então, assim, peço para que você abra seu livrinho na página indicada, tente responder as questões, preste atenção na maneira como eu estou respondendo, para que não haja dúvida, mas se mesmo assim houver alguma dúvida, você tem a opção de rever a correção ou entrar em contato comigo pelas redes sociais, principalmente pelo WhatsApp, que eu posso te ajudar da melhor maneira possível. Mas vamos lá. Vamos lá, pessoal, vamos começar a nossa aula de inglês imediatamente. Exatamente, exatamente agora, aqui e agora. Galera, então nós estamos na página 59 do nosso livro, page 59, né? Estamos no capítulo 6, porque essa é a página do capítulo 6. E nós vamos responder a questão 1, certo? Que está aqui, ó. A questão 1, o enunciar está aqui, mas ela está aqui. E a questão 2, bem tranquilo. A questão 1 e 2, ela é voltada para esse diálogo aqui, galera, entre David e Maggie, certo? O livro, ele pede para que a gente ouça, né, o diálogo, né, ó. Listen to the dialogue between two friends, né, entre os dois amigos, David e Maggie. Then write T, né, para true, né, ou seja, T para o verdadeiro, se for verdadeira, ou é no seu, a questão, a sentença. Or F para false, se for falsa, beleza? Então, a questão 1 é só isso, galera, mas para a gente poder responder essa questão 1, a gente tem que ir à leitura desse dialogue, desse diálogo, né? Então, nota que aqui, David e Maggie, eles conversam, daí David fala, hey, Maggie, né, meio que cumprimentando, né, daí Maggie, hi, David, where are you going, né? Então, nota que Maggie retribui, né, o cumprimento e pergunta onde ele está aí, né? Where are you going, onde você vai? Daí, David fala, I need to go to the central library. Ele tem que ir, ele precisa ir à biblioteca central. Library não é livraria, não, professor? Não, não. Library, conforme a gente viu na aula passada, é biblioteca. Bookstore é que é livraria, certo? Toma cuidado com isso. Do you know where is it? Aí ele pergunta se Maggie sabe onde fica, né, ou seja, como é que ele, o que ele deve fazer para chegar lá, né? Beleza. Daí, Maggie fala, central library, né, pensa um pouco. E aí ela fala, it's on West Street, né, ele fica tipo na rua Oeste, né? O nome da rua seria Rua Oeste. Aí, David, meio que sem saber, Oeste Street? How do I get there? Como eu chego lá, né? Ah, então ele realmente não sabe chegar lá, né? Aí, Maggie fala, it's not too far. It's not too far. Ou seja, não é muito longe, né? Take the second street on the right. Ou seja, pega a segunda rua à direita, não sei se vocês lembram, mas na aula passada, na página, salve, engano, deixa eu só olhar aqui, na página 60, ou seja, na página seguinte, a gente fez na questão 5 uma atividadezinha indicando como chegar em um determinado lugar, né? Quem assistiu a aula lembra bem disso. Tinha um mapinha que indicar, esse mapinha, a gente tinha que seguir para indicar como chegar em alguns prédios, tipo chegar no shopping, no restaurante, alguma coisa do tipo, né? Então, a página de 59, ela tá meio que introduzindo isso, né? A gente tá fazendo meio ao reverso, mas vai dar certo. Então, ela fala pra pegar, ó, take the second street on the right, ou seja, pega a segunda rua à direita, walk to the bank, né? Ou seja, caminha, né? Em direção ao banco, and turn right, e vira à direita novamente, né? Beleza. Aí, dele fala, that is all, isso é tudo? Aí, Maggie, yeah, deliver, it's on the left, next to the church. Ou seja, a biblioteca é à esquerda, né? Então, depois que você pega, vira à direita no banco, né? A biblioteca fica à esquerda, não é isso? Next to the church, próxima à igreja. Ah, então é isso. Ela meio que tá explicando, né? Então, essa parte central do dialogue, teacher, é basicamente explicando, Maggie explicando pra David como chega lá na library, na biblioteca, exatamente. Daí, David fala, good, thanks a lot, né? Ele agradece, né? Aí, see you tomorrow, at school, né? Então, até amanhã na escola. E, claro que, Maggie fala, ok, take care, tipo, se cuide, né? Bye, tchau. Então, um diálogozinho muito simples, né? Acho que a dificuldade aqui é a parte central, é o miolo do diálogo, onde ela ensina como ele deve chegar, né? Como é que ele faz pra chegar na biblioteca central. Mas, super de boa, vamos aqui pra letra A, B, C e D da questão 1, onde eu tô passando aqui o cursor do mouse, galera. Então, a gente consegue aqui, ó. Vamos lá. Maggie wants to go to delivery. Na realidade, galera, não é ela que quer ir, né? Quem quer é David, né? Então, aqui a gente bota o quê? Bota um Fzinho, né? False, né, galera? Porque não é Maggie, é David que quer ir à biblioteca, né? David needs to take the bus. A pergunta aí é se David, ele precisa tomar um ônibus, né? Bom, ele tá indo pra algum lugar, então, sim. Porém, né, nota que Maggie explicou pra ele chegar à biblioteca caminhando, né? Pegar direita, pegar esquerda e tudo mais, né? Então, claro que aqui a gente vai botar false também, né? Porque ele vai a pé e não precisa tomar um ônibus. Deliberate is next to the church. Exatamente isso, ó, galera, ó. Next to the church, né? Então, claro que aqui é um Tzinho de true, de verdadeiro, né? Deliberate is very far. Na verdade, não é muito longe, né? Nota que Maggie fala, ó, it's not far. Não, é longe, né? Então, aqui a gente vai botar um Fzinho de false, beleza? Então, concluímos aí a correção da questão 1, né? Foi toda por base, tomada por base aí. Esse dialogue entre David e Maggie. E a gente vai pra questão 2 aqui, que diz assim. Read the dialogue, lê o diálogo, né? Nós alimimos, então não é desnecessário ler novamente. Entre compladecentes, pra completar. Então, aqui, galera, é um trabalho de completar as construções, né? Então, central library is on... Nota, ó, galera. Que Maggie fala que a central library fica onde, galera? On oeste street. Então, é só a gente colocar aqui, galera, U.S. street, ou O.S. street, ou U.S. street. Dependendo do tipo de inglês que você fala, a pronúncia muda um pouco, né? Mas, O.S. street, né? Que é na rua O.S. Aí, ó, letra B. Take the second... Ou seja, aí já é indicando, né? Aí a gente já pode ver, ó, que é quando o Mac fala assim, ó. Take the second street. Street, então aqui, professor, é só street, né? Isso mesmo. Take the second street on the right, né? Pegar a segunda rua, a direita. Right, só pra constar, galera, é direita, certo? Letra C. Walk to the bank and turn, 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 turn. Turn o quê, galera? Ó, quando ela fala, ó, walk to the bank and turn right. E vira direita, né? Delivery is... Ó, aqui a gente poderia responder várias coisas, segundo texto, né? Eu coloquei o mais prático, o mais curtinho. Is not far. Não é longe. Mas você poderia colocar aqui, on the O.S. street, on the left, next to the church. Eu coloquei on the far porque é mais tranquilo, é mais pequenininho, né? Então, mais pequeno fica estranho, né? É menor. Pronto, melhorou, né, galera? É menor, né? É uma construção menor, então fica de boas aqui. Galera, é... Bom, a gente corrigiu aqui a parte 59. Se alguém puder dar print, né? E botar lá no grupo do WhatsApp. Eu agradeço bastante, né? Mas eu acho que já deu pra vocês responderem aí o livro. E a pergunta que não quer calar. Eu posso passar para o próximo slide, sim ou não, galera? Pode sim, professor. Beleza, beleza. Então, alguém deu o print pra colocar lá? Ah, professor, não, não deu tempo, não. Beleza, galera, ó. Esse artigo, esse slidezinho, eu vou subir ele pro Google Classroom também, certo? Então, se você quiser dar uma olhada nesse slide na íntegra, né? Ou seja, a correção de todas as páginas, é só entrar no Google Classroom e baixar o slide, beleza? Nota que todo o material que eu preparo é pra vocês, viu, galera? Eu não tô preparando pra mim, não. Eu não quero guardar pra mim, não. Eu quero que vocês possam usar da melhor maneira possível. Então, assim que acabar a aula, eu vou subir esse material lá pro Google Classroom. Então, vocês podem usufruir da melhor maneira possível, combinado? Então, vamos lá. Next slide, próximo slide. Então, a gente tá aqui, galera, agora, ó, na página 62, page 62, né? Professor, e a página 60? E a página 61? Nós já fizemos essas páginas na aula passada, né? Então, a ideia aqui é bater todo o livro, né? Todo o capítulo 6, página por página, né? Então, como eu já trabalhei a página 61, então a gente já pula pra página 62. Professor, a página 61 tem uma explicação, né? Exatamente. A gente trabalha na página 61, as question words no present simple, né? Então, esse conteúdo foi explicado na aula passada, na videoaula passada. Essa videoaula tá lá no Google Classroom também. Então, se você quiser assistir, entra lá no Google Classroom, baixa a aula, assiste e fica tudo azul com bolinha cor-de-rosa. Beleza? Vamos lá, galera. Então, página 62, é bem tranquila essa atividade. Olha, a questão 10 fala aqui, ó. Olha só, pede pra que vocês observam as imagens e escrevam uma sentença, uma afirmação sobre cada uma delas. Então, ó, na letra A, que já está respondida, né? Fala sobre Sheila. E Sheila diz assim, ó. Aí, olha o que é que tem lá na questão. Sheila studies every day. Professor, por que que quando Sheila falou, na imagem tá study, e quando tá lá na letra A, tá studies? É simples. Sheila, quando falou, ela falou em primeira pessoa, eu. E quando eu, no caso, o livro foi escrever, ele já estava em terceira pessoa. E nós sabemos que a terceira pessoa, he, she, it, ou um nome, o verbo, ele recebe s, s, ou i, s. No caso do study, já foi o y, a gente tira o y e coloca i, s. Mas isso só vai acontecer na terceira pessoa do singular. He, she, it, ou um nome, né? Beleza? Então, toma cuidado com isso. Essa explicação sobre, é, 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 dias atrás, né? Ou melhor, semanas atrás, né? Então, tô só aqui retomando uma explicação. Mas aí, ó, a letra A já tá feita, né? Ó, Sheila studies every day, né? Porque ela disse isso, ela disse que estuda todo dia, né? Então, Sheila estuda todo dia. Só que a gente vai ter que fazer a letra B, C e D. A letra B tá aqui, C, com base nessa imagem, D com base nessa imagem, é o que eu quero fazer. É, Pedro, você tá querendo falar alguma coisa? Fala aí, meu querido. Pode falar agora. Professor, o senhor poderia voltar lá pro início ou o senhor não pode? O início, você fala pra o slide anterior, é isso? Isso, porque eu acabei perdendo uma parte. Tudo bem, eu tenho como, não tem nenhum problema, dá pra voltar, ó, rapidão. Pronto, aí, ó, voltei. Certo? Mas dá o toque aí quando você concluir. Beleza? Mas, galera, é, eu sempre poderei voltar o slide pra vocês. Mas só, reiterando, esses, é, alguém já deu print e já jogou lá no WhatsApp, e esse arquivo, esse slide aqui, ele vai ser subido lá pro Google Classroom, beleza? Eu vou colocar no Google Classroom, é só, é, se você só quiser prestar atenção na aula, pra depois preencher o seu material, você sabe que vai ter como fazer isso, porque o arquivo, ele vai estar à disposição de vocês, certo? Recebi a notificação pelo e-mail, né? Maria Eduarda tá falando, não sei qual seria a notificação, Maria Eduarda, mas, tudo bem, eu acho que é relativo ao Google Classroom, né? Da última aula que gravou, isso mesmo, é. Não, tudo que eu subi pro Google Classroom, galera, eles vão mandar uma notificação pra vocês. Em geral, é pro e-mail, mas parece que tem uma... Deu certo? Pronto. Adiante. Então, agora a gente já vai direto pra letra B, Silvia, né, ó, nota que aí é Silvia. Silvia, lá, ó, na imagem, ela diz assim, I go home by bus sometimes. Eu vou pra casa, né, de ônibus, às vezes. Então, em terceira pessoa, como é que a gente responderia aqui? A gente responderia assim, ó, Silvia vai, ou seja, Silvia goes, porque está em terceira pessoa, né? Como go termina com o, aí tem uma regra que diz assim, que os verbos terminados em o, a gente acrescenta es. Então, fica assim, ó, Silvia goes, aí é só colocar o restante da construção. Goes home by bus sometimes. Vai pra casa de ônibus, às vezes, certo? Aqui, galera, na realidade, é só a mudança, né, do sujeito que está em primeira pessoa, que é eu, pra a terceira pessoa. Que, no caso aqui, são nomes, né? Silvia, Sheila, Ron, Carla, mas poderia ser pronomes. E, she, é mesmo, né, professor? Aí, no caso de Ron, o Ron fala assim, I always get up at 6am. Eu sempre acordo, eu sempre levanto às 6 da manhã. Então, ó, no caso aqui, a gente colocar em terceira pessoa, já sabemos se temos que colocar S, ES ou ES. A regra é assim, se não couber o ES e não couber o IES, cabe o S. Só lembrando, a regra do IES, verbos terminados em Y. Tira o Y, coloca o IES. A regra do ES, verbos terminado em O, Z, SH, certo? CH, aí você coloca ES. Mas, como aqui não cabe nenhuma dessas duas regras, é só colocar assim, ó. Ron always gets, olha o S, gets up at 6am. Sempre acorda às 6 da manhã, beleza? E, na letra D, nós temos Carla, certo? Carla, olha só. Aí, ó, no caso aqui, pessoal, a gente tem o, ó, I never, fala aqui, eu nunca have dinner. Have dinner, eu nunca janto às 7 da noite. Opa, o have é uma outra observação também. É única, é exclusiva. Toda vida que tiver o verbo have, em terceira pessoa, fica has. Então, como é que fica essa construção? Carla, never has dinner at 7pm. Carla, nunca janta às 7 da noite. Então, essa atividade aqui é só para dar uma relembrada a vocês da questão da terceira pessoa do singular, certo? E a observação principal da terceira pessoa do singular. Quando eu falo terceira pessoa do singular, estou falando do he, she, it e do nome. E a observação é no verbo, né? Que o verbo recebe S, é S ou I, é S. Professor, por que você está repetindo isso várias vezes? Porque, em geral, o aluno do 7-1, ele costuma esquecer. Então, quanto mais vezes eu falar isso para vocês, mais vocês massificarão a informação, mais vocês memorizarão a informação, beleza? Então, nota que por estar em terceira pessoa, Silvia, Ron, né? Que é o nome, o verbo ele recebeu O, é S, ou S, ou I, é S, né? Que é aqui. Então, é uma das observações acerca da terceira pessoa do singular. Tem uma outra, mas como não é o caso aqui, não vem o caso, a gente não precisa falar, para não prolongarmos a explicação. E não ficar, assim, uma aula maçante, né? Então, a pergunta que não quer calar. Eu posso passar, então, para a página de número 63, certo? Pode, eu já tirei print, viu? Aí, quando acabar a aula, eu posso colocar no grupo. Pronto, a Isabela já se pontificou em... Colocou o print lá no grupo do WhatsApp, beleza, galera? Então, vai ficar super de boa, porque aí é só vocês, depois, transcreverem a resposta, e vocês agora só prestarem atenção na aula, né? Isso é muito bacana. Vamos lá, então, próximo slide. Aqui, para mim, agora que eu vim perceber, olhando para a tela, que a minha câmera está desativada, né, galera? Vou ativar aqui a minha câmera. Sei que vocês estão mais preocupados em olhar para o slide, mas vai que algum aluno aí muda de tela, né? Aí, pelo menos, vai saber que eu estou aqui com a minha câmera ativada, né? Para dar o exemplo, né? Claro que vocês não são obrigados a ativar a câmera de vocês, né? Claro. Mas, olha só, a pergunta que não quer calar, galera. O texto aí, ó, esse textinho, que tem na página 63. Para mim, as letras estão visíveis aqui, mas a minha tela é grande. A pergunta que não quer calar. Vocês conseguem enxergar direitinho esse texto aí? De boas mesmo, ou está embaçado? N, responda aí para mim. Dá para ler tranquilamente? Dá. Ah, então, ótimo. Eu não entendi o que foi colocado no chat anterior. Puxa vida, fiquei até curioso. Mas, enfim, eu não vou abrir o chat, não. Vamos para a aula, galera. A aula está sendo gravada, vamos concentrar aqui na aula. A não ser que você queira colocar de novo, aí eu leio, beleza? Olha só, então, a gente tem esse textinho aqui, né? Vamos intensificar nossos trabalhos com textos em inglês. Texto é a nossa realidade, certo, galera? Eu estou preparando vocês para uma realidade de compreensão textual. Eu quero que vocês concluam, pelo menos, o ensino fundamental, né? Ao nono ano, familiarizados com a compreensão textual, beleza? Então, essa é a nossa realidade, né? Assim, eu não quero formar vocês com fluência em língua inglesa, né? Falando inglês fluentemente. Essa não é nossa pretensão, até porque não dá para acontecer isso, né? Claro que eu posso ensinar uma coisa ou outra, vocês falarem, né? Mas, no geral, o nosso trabalho, ele é voltado para a compreensão textual. Combinado? Então, ó, Antônio da Conceição Ferreira, certo? Nome totalmente brasileiro. Vamos lá. Is a 42 years old, né? Diz que ele tem 42 anos de idade. Resident of Brasília. Brasília's capital, né? Ele é residente de Brasília, né? Que é a capital do Brasil. Brasília's capital, capital do Brasil. Com uma história inspiradora, né? Então, ou seja, ele tem aí alguma coisa bacana para nos dizer, né? Já que é uma história inspiradora. Ele trabalha em uma empresa transportadora, né? De transporte público, vai. Eu acho que é melhor assim. É uma empresa de transporte público, né? Collect Busfair. Diz que ele é um cobrador de ônibus, né? Então, nós temos o motorista e o cobrador. Então, ele é um cobrador. Aí, from Passage, é dos passageiros, né? Então, ele cobra dos passageiros, ele é um cobrador. And always wanted to make a difference in people's lives. Fala que ele sempre quis fazer, né? Assim, quis fazer diferença na vida das pessoas. Que pessoas? Dos passageiros, claro, né? Segundo parágrafo. Eleven years ago, onze anos atrás. Então, nota, galera. Não é agora. Não é algo tipo que ele começou a fazer agora, né? Onze anos atrás. An idea inspired Antônio. Uma ideia o inspirou. O inspirou Antônio, né? To promote reading on the bus, né? Ou seja, ele quis promover a leitura. Reading aí é leitura, né? On the bus, no ônibus. Then, então, he transformed the bus rides in a small library with 50 titles on the shelf. Então, o que foi que ele fez, galera? Ele transformou, né? O itinerário do ônibus, né? O trajeto do ônibus, vai? Em uma pequena biblioteca, né? O que foi que ele fez, né? As pessoas que entravam nessa linha do ônibus, né? Que ele era o cobrador, né? Se deparavam com uma pequena biblioteca, né? Ou seja, ele colocou 50 titles, ou seja, 15 títulos, 15 livros on the shelf em uma prateleira. Em algum lugar do ônibus tinha uma prateleira que tinha 15 livros, né? Ele fez isso, né? Com que intuito? Com qual ideia? Promover a leitura, né? Conforme ele já disse. Terceiro parágrafo. Every day, todo dia, he lands books to passengers off the line. Então, quer dizer que todos os dias ele empresta, lands, empresta livros aos passageiros da linha, certo? The book are a good distraction to help pass the right time. Ou seja, diz que os livros são uma boa distração que ajuda, né, pessoal? Que ajuda os passageiros, de alguma forma, a passar o tempo, né, pessoal? Que estão no trajeto da viagem, né? And, most importantly, e o mais importante, The mobile library is a way to offer culture to people. Diz que a biblioteca móvel é uma forma, né, de oferecer cultura às pessoas, né? Nós sabemos que a leitura, galera, ela é, além de ser algo que distrai, que informa, ela promove a cultura, né? Quando a gente tá lendo, de alguma forma a gente tá buscando cultura, né? Cultura no sentido amplo da palavra, né? A cultura no sentido de você buscar conhecimentos, né, variados, né? Então, a leitura, ela é isso, né? Então, olha que gesto muito bacana desse trabalhador, né? De não só desempenhar o seu trabalho, né? Ou seja, cobrando das pessoas o dinheiro para as pessoas poderem usufruir do serviço do ônibus, né? Não, ele foi além, ele falou, não, não preciso só fazer isso. Eu vou aqui colocar uns livros e as pessoas podem pegar e ler, né? Olha só que bacana, galera, muito nobre, né? A atitude desse homem aí, tá de parabéns. Aí, ó, quarto parágrafo. Passengers, passengers can borrow, ou seja, os passageiros, eles podem pegar emprestado, né, galera? The books and take their time to read the story. E, assim, tomar, né, um pouco dos seus tempos lendo as histórias. The books can be passed from person to person. Diz que os livros podem ser passados de pessoa a pessoa. So they don't even need to be returned to the books. Então, elas não precisam retornar os livros ao ônibus. Ou seja, as pessoas, elas podem pegar o livro, se achar aquele livro interessante, ela pode ficar com o livro e descer do ônibus e continuar lendo. Com um compromisso. Que, assim que acabar a leitura, ela não guarde o livro, ela passe, né, essa leitura para outras pessoas. Ou então volte para o ônibus, né? Deixar lá o livro no ônibus para que outras pessoas possam ler. Isso é muito bacana, né, galera? Vamos aqui para o último parágrafo. Antônio dreams of expanding the project to all the bus, né? Então, Antônio, ele sonha em expandir, né, esse projeto para todos os ônibus da linha, né, pessoal? Of the Federal District, do Distrito Federal, né? Nota que a gente fala Brasília, e dentro de Brasília tem um Distrito Federal, né? Distrito Federal, sim, é aquela área do Brasil onde nós temos a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, né? As Casas, os Ministérios. Chama-se Distrito Federal, que fica dentro de Brasília, né? Então, Brasília é a cidade, e dentro da cidade tem esse Distrito, né? Quando você sobrevoa, né, Brasília, aí você consegue visualizar o Distrito Federal bem direitinho, né, galera? A cidade de Brasília, ela tem um formato de avião. Certo, pessoal? É, de cima você vê nitidamente que o desenho da cidade, do mapa da cidade, é um avião. É super interessante isso, né? Mas você só consegue perceber isso quando você vê de cima, né? Você estando lá embaixo, é uma cidade normal. Mas quando você vê de cima, de uma altitude bem razoável, para não dizer alta demais, você vê que Brasília, ela tem um formato de avião. E se você sobrevoar à noite, aí é que fica uma coisa muito linda mesmo de cima. Professor, uma vez eu fui para São Paulo, aí eu passei por Brasília, por cima, porque eu ia pausando o aeroporto de lá para pegar outro voo para Campinas, para ir para São Paulo, para Ribeirão Preto, parece. Aí eu sobrevoei, minha mãe fez uma amizade com uma mulher que mora lá, mas ela é daqui. Aí ela falou que, aí quando eu sobrevoi lá, é bem bonito mesmo, passando tudo por cima, bem alto, bem bonito. E tem um formato de avião, né? Ótimo. Aí vamos lá, só para concluir o texto. Então, ele fala que ele pretende expandir para as outras linhas, né? Esse projeto, para ajudar a cultivar o hábito de leitura entre os passageiros, né? Muito bacana essa leiturazinha, galera. Show de bola. Em uma outra situação, né? Como a gente mudou, né? A nossa forma de trabalhar, se fosse na situação antiga, eu iria pedir para vocês traduzirem esse texto. Mas nota, galera, eu traduzi para vocês, né? Por quê? Porque tudo que diz respeito ao nosso livro, eu que vou fazer para vocês agora. Tá entendendo? Então, a tradução que eu iria pedir para que vocês fizessem, eu fiz agora para vocês. Então, dito isso, galera, a gente consegue trabalhar aqui, ó, essas três questões. Letra A, B e C, que diz respeito ao texto. Ó, só para a gente retomar aqui o que a gente explicou na aula passada, where, what, né? Esse segundo where, eles são chamados de question words. Por que eles são question words? Porque eles são uma classe de palavras, né? que estão presentes nas perguntas, né? Nota que esse where, esse what, esse outro where aqui, ó, está presente na pergunta, certo? E via de regra, galera, vai sempre iniciar uma pergunta. As question words sempre iniciarão a pergunta. Mas qual é o propósito da gente inserir uma question word em uma pergunta? Eu falei isso na aula passada, mas eu só relembrar aqui para vocês. O propósito, galera, é tornar a pergunta especificar para que a resposta, ela não seja uma coisa vaga. Ela tenha uma finalidade bem específica, né? Então, vejam, a gente viu que o where quer dizer onde, what, o que, o qual, aí existe o when, que quer dizer quando, o why quer dizer porquê. E foi mesmo, professor, eu me lembro que a gente trabalhou isso, né? Na aula passada, exatamente. Então, a gente já sabe que o where quer dizer onde, né? Aí, outra coisa. Galera, quando a gente coloca a question words, logo após a question words, vem o auxiliar da pergunta, né? Nota que o auxiliar, se for no presente, ou ele vai ser do, ou ele vai ser das. Resumidamente falando, por que que aqui, professor, é das? Porque a pergunta está na terceira pessoa do singular. Olha lá, Antônio, Antônio não é ele, é i, né? Então, qual é o auxiliar para he? É o das. Então, a pergunta fica assim, Where does Antônio work? Where does Antônio work? Ou seja, onde Antônio trabalha? Nota que essa pergunta aí, ela é específica. Quer saber um lugar. Por isso que tem o where. Então, só para responder aqui, rapidão. Olha a resposta. He works, ou seja, ele trabalha. Olha, galera, olha o S aqui, porque está em terceira pessoa, né? He works for a public, só um minutinho, viu, Pedro? For a public transportation line. Ou seja, ele trabalha em uma linha de transporte público, ou seja, trabalha em um ônibus, né? Pois não, Pedro, pode falar agora. Você quer falar alguma coisinha? Pode falar. Como é que eu posso encontrar? Não entendo. Não estou entendendo o que você está falando, Pedro. Como é que eu posso, onde é que eu posso encontrar a aula que está gravando? Onde é que eu posso encontrar ela? Pedro, eu não estou conseguindo te ouvir. Aqui, o seu áudio aqui no meu computador, está com um ruído danado. Alguém poderia me ajudar aí? Ou então, você poderia colocar no chat, porque, de fato, não é de proposta, porque eu não estou te entendendo. Alguém poderia? Ele perguntou onde é que ele vai encontrar o vídeo dessa aula. Ah, tá. Pronto. No caso de Yasmin, eu consegui entender, viu? Ó, Pedro, essa videoaula aqui, ela vai estar, eu vou subir ela, assim que acabar a aula, uns minutinhos depois, lá para o Google Classroom, certo? No Google Classroom, ela vai estar lá. Então, é só você clicar lá, vai estar, é, videoaula, 6 de agosto, né? Aí você clica nela, pronto, e já assiste, combinado? Vai estar lá no Google Classroom, beleza? Mas eu posso colocar no WhatsApp também, beleza? Eu posso colocar no WhatsApp também. Mas, assim, o problema do WhatsApp é que a gente coloca as coisas no WhatsApp, aí depois elas se perdem, né? Ninguém quer mais procurar no WhatsApp. E você sabendo que está lá no Google Classroom, então, a qualquer momento você pode ir lá para o Google Classroom e vai estar, né? Então, eu enfatizo o Google Classroom porque é algo que eu quero que fique na cabecinha de vocês, né? Que todo o material nosso, todo o material que eu produzi para vocês, vai estar lá no Google Classroom. Combinado? Beleza? Respondi a sua pergunta, Pedro? Dá um ok aí, dá um feedback? Sim ou não, Pedro? Vamos lá. Bom, vou entender o silêncio dele como sendo algo positivo. Então, tomemos aqui a letra B. What does he do? A pergunta, galera, esse do aqui é verbo, é o verbo fazer. Então, a pergunta é o que ele faz? Tipo, qual é a função dele nessa empresa, né, galera? Então, a resposta ele coloca? He collects bus fares from passengers. Uma tradução seria ele coleta, né, galera? Ele cobra, né, pessoal? As tarifas dos passageiros, ou seja, ele cobra o dinheiro dos passageiros, né? Que a função dele é ser cobrador, né? Isso? Então, aqui está explicando o que é que ele desempenha dentro do ônibus, né? Resumidamente, ele é cobrador, né? Mas qual é o papel do cobrador? Coletar taxas, tarifas dos passageiros. Isso aí, beleza? Então, vamos lá. A letra C. Where does he live? Onde, ó, onde ele mora, né? Então, aqui, não é bem o endereço, é o lugar, a cidade, vai. Então, a resposta aqui seria he lives in Brasília, Brazios capital. Professor, por que Brasília você falou em português e Brasil, a capital do Brasil você falou Brazios? Porque, ó, nota que Brasil aqui ele foi escrito, ó, com Z, né? Então, quando vocês virem Brasil escrito com Z, a pronúncia é Brazio, certo? Brazio, ok? E, no caso aqui, Brasília, ó, foi escrito com S, então é Brasília mesmo, certo? Então, é... Mas o correto é eu falar o lugar, professor, é... em inglês ou em português? Ó, a regra diz que você deve falar em português, mas tem alguns lugares que a gente já entende como sendo em inglês. por exemplo, algumas pessoas falam Nova York, mas outras falam New York, né? Ah, professor, beleza, né? Algumas pessoas falam Los Angeles, né? Eu não vejo ninguém falar Cidade dos Anjos. Vocês já ouviram falar Cidade dos Anjos? Não, né? Porque Los Angeles quer dizer isso, Cidade dos Anjos. Ah, professor, então, é... alguns lugares a gente pode falar do jeito que é escrito em inglês mesmo, né? É verdade. Agora, por exemplo, nós temos aqui no Rio Grande do Norte Natal, né? Cidade é ao lado aqui de Parnamirim. Natal, né, galera? Aí, Natal em inglês é Christmas. Aí você fala, onde é que você mora? Eu moro em Christmas. Não, galera, é Natal, por favor, né? Puxa vida. Natal é um nome próprio, então você não precisa traduzir, certo? Christmas. Porque eles não vão entender, ok? Então, você mora I live in Natal City. Eu moro na cidade do Natal. Ah, tá, beleza. Aí eles vão falar o que é isso aí? Aí você fica it's just like Christmas in English, né? É como se fosse Natal. Ah, o nome Natal é como se fosse Natal. Ah, eles vão entender, beleza? Ótimo, show de bola. Aí, voltemos aqui, galera. Voltemos para a página ainda na página 63, certo? Só que agora a questão 12. A questão 12, super tranquilo, galera. T or F, marcar verdadeiro ou falso. Então, a gente vai aqui nesse bate-bola rapidão, certo? Antônio da Conceição Ferreira tem 42 anos. Segundo ao texto, sim, né, galera? Então, bota um Tzinho aí. Lá no texto, lá em cima, na primeira linha, tem dizendo isso. He transformed the bus into a small library. Verdadeiro também, né, galera? Ele transformou, né, o ônibus dele, o ônibus que ele trabalha, em uma pequena biblioteca, né? More than 20 books are offered in the bus. Mais que 20 livros? Não, galera. O texto deixa muito claro que são 15 livros, né, galera? Então, aqui é falso, não é isso? Reading books can help pass the right time. Será que a leitura de livros pode ajudar os passageiros a passar o tempo nesse itinerário, galera? Verdadeiro, né? Isso tem lá no texto, porque o intuito é esse, né, galera? Além de promover a cultura, ele quer fazer com que a viagem dos passageiros se torne mais agradável, né? Passe mais rápido, inclusive. Passengers aren't allowed to take the books away. Pergunta se os passageiros, eles estão autorizados a possuir o livro, a guardar o livro, né? Não. Eles podem até levar pra casa pra continuar a leitura, porém, tive o compromisso de ou eles passarem o livro adiante, né, fazendo com que as pessoas se comprometam também em passar o livro adiante, ou, né, ou levar pro ônibus, né, pra que outras pessoas no ônibus possam ler, né? Então, ele tem esse compromisso, né? Então, aqui é falso. Antônio doesn't want to expand his project. Antônio, ele não quer expandir o seu projeto. Pelo contrário, né, galera? No último parágrafo, diz que ele quer expandir pras outras linhas, né? Então, aqui também, ó, false, né? Aí, eu coloquei aqui, ó, ainda na parte 63, essa parte final da página, pra gente ler aqui, porque é muito interessante, né? Let's talk about it. A iniciativa de Antônio da Côr Ferreira, só um minutinho, só só concluir aqui, tem ajudado a implementar o ar de leitura em um meio de transporte, e outras atitudes podem ser tomadas para que a leitura se torne mais comum em nossa sociedade. É, galera, vejo que, talvez, pra Antônio, não foi, assim, tanta coisa, né? Ele promover isso, né? Ele, tipo, fixar uma prateleira em algum lugar do livro e colocar alguns livros, né? Eu acho que não demandou muito custo, porque livro, galera, qualquer campanha de doação de livro, a gente consegue livros, né? Todo mundo tem um ou outro livro pra doar, né? Então, eu acho, assim, que não demandou custo pra Antônio. Foi só a dedicação mesmo, né? E eu acredito que se cada um da gente tentasse fazer alguma coisa pra tentar ajudar as pessoas, nem que fosse de uma maneira muito singela, iria ser bacana, né? Eu, por ser professor, eu acabo não tendo muito tempo, né, pra poder ajudar as pessoas, mas eu tenho aqui meus compromissos, né? Por exemplo, eu ajudo o hospital do câncer, né? Como você ajuda a pessoa? Você vai lá visitar as crianças? Não, eu, na minha conta do celular, é descontado um valor que vai direto pra esse hospital, né? Então, como eu não tenho tempo pra ajudar dessa forma e eu posso ajudar financeiramente, eu faço isso, né? Mas antes, um tempinho atrás, sei lá, uns anos atrás, eu me comprometi com um lar pra crianças, né? Pra que ser... Crianças que elas poderiam ser adotadas, então, vez por outra, duas vezes ao mês, eu com o pessoal, uns colegas meus, né, a gente ia pra lá pra fazer, assim, tipo uma tarde de diversão com a meninada, né? A gente levava uns lanchinhos, fazia umas brincadeiras, tocava um pouco de violão, enfim, né? Era algo que eu tinha muito prazer em fazer, né? A gente parou muito mais por questão de tempo, né? O pessoal foi se casando, foi tendo filho, trabalha, não sei o que, aí deixou de lado, né? Mas eu sempre tenho esse espírito de tentar ajudar, de um jeito ou de outro, e eu acho que se todo mundo tentasse ajudar, pessoal, da maneira que pode, o mundo ia ser muito melhor, né? Então, a ideia aqui, a mensagem é essa, é a gente tentar ajudar, né? Eu adoraria que, no futuro, vocês tivessem esse pensamento e também adoraria poder voltar, fazer alguma coisa, assim, no sistema presencial mesmo, ajudar as pessoas e ter esse contato, porque aquilo renovava, sabe, o meu espírito estar com aquelas crianças e saber que, de alguma forma, eu contribuí para o bem-estar daquelas crianças. De uma maneira muito singela, mas de coração, né? Então, a mensagem do texto é essa, galera, é tentar mostrar para vocês que dá para a gente ajudar, né? Tendo boa vontade, beleza? Como professor, como educador, eu não poderia deixar de falar para vocês sobre isso, né? Até porque, para ajudar o processo de formação, né, pessoal, de vocês, né? Na questão da cidadania, né? Porque cidadania é isso também, né, pessoal? A gente procurar ajudar as pessoas também, não é isso? Bom, vamos para o próximo slide, galera, já está acabando a aula, só temos a questão 1 aqui e a questão 2 e a gente conclui nossa aula, beleza? Na questão 1, galera, a gente retoma aqui a primeira explicação da aula passada, que foi os Ordinal Numbers, lembra dos números originais, galera? Que a gente trabalhou, né? Do 1st ao 10th, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th e 10th, né? Primeiro ao décimo, primeiro, segundo, terceiro, até o décimo, beleza. Essa atividade aqui, ela meio que retoma isso daqui, né? A gente não trabalhou muitas questões sobre aquilo, mas aqui temos mais uma questão sobre os números ordinais, que diz assim, observa a imagem e responda as perguntas. Nós temos aqui uma imagem, são alunos, crianças, né? Percebemos que eles estão em um ambiente escolar tomando por base o school bus lá atrás, né, galera? A gente pode também concluir, né? Até porque está escrito, e eu vim perceber agora, teacher, a professora, né? Então, vejam. Tomando por base essa imagem, nós temos aqui na sequência, Paul, Peter, Justin, Matt, Deborah, Anna, Cal, e Maya, né? Aqui a sequência, né? Do 1 ao 8º. Aí com base nisso, galera, a gente responde essas perguntas, né? A letra A, who, galera, who é quem? Who is the second? Quem é o segundo? Second o quê? Sir in the line. Quem é o segundo aluno na fila? Line é fila, certo, galera? Second, number two, Peter. Aí a resposta aqui bem tranquila, galera, Peter is. O som não é melhor is Peter, não? Não, 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 não. Ou você responde it's Peter, ou então você responde Peter is. Beleza? Eu optei por Peter is. Mas traduzindo para o som, é Peter. Ou seja, quem é o segundo? É Peter. Beleza. Ok? Vamos para a letra B. Is Matt, ou seja, a pergunta é sobre Matt. Matt está em 4º lugar. Is the 4th sitting in the line? Dá para ver se Matt, Matt, no caso, é o 4º aluno na fila, galera? É, né, galera? Não precisa nem olhar para a imagem. Para aqui, ó. Você vê que Matt é o 4º aluno na fila. Então, como é que eu posso responder aqui, ó? Responder de forma longa. Yes. Is the 4th sitting in the line? Yes. Ele é o 4º aluno na fila. Passou, se eu quisesse botar só o yes, estaria certo? Estaria. Mas, claro, que eu botei uma resposta bem longa, né? Para a gente praticar a escrita em inglês. Yes. Is the 4th sitting in the line? Sim, ele é o 4º aluno na fila. Letra C. What is the 1st sitting in the line doing? Opa! Agora está perguntando o que o primeiro aluno na fila ele está fazendo. Além de estar aguardando alguma coisa, né? Bom, galera, olhando para cá, nitamente a gente percebe que ele está lançando o seu olhar diretamente à professora, né? A professora também está dando atenção a ele, ou nota que ela está olhando para ele, né? Então, a gente pode concluir que o aluno está meio que conversando, né? Com a professora. Então, qual seria a resposta? Is talk to the teacher, né? Ele está falando com a professora, ele está conversando com a professora, né? Claro. Letra D. Is the 8th student, ou seja, 8th, oitavo, ou seja, a oitava aluna in line, na fila, o R, a red skirt, está perguntando se é a oitava aluna, a oitava aluna é maia, está aqui, galera. Skirt, professor, é saia, né? É. Está perguntando se ela está usando uma saia vermelha, red skirt. Não, né, galera? Então, a resposta, no, she isn't. Não, não está. She's wearing a blue skirt. Ela está usando uma saia azul, né, galera? Então, nota aí que a resposta é essa. E, por último, letra E. Who's the 5th student line? Quem é o quinto, no caso, é a quinta, né? Quem é a quinta aluna na fila? Débora, né, pessoal? Lembra que eu respondi, Peter, esse, eu vou colocar aqui também, ó, Débora, esse, ou seja, é Débora. Beleza? Ah, tá, professor. Show de bola. Pessoal, então, só está faltando aqui a gente responder a questão 2 da página 66. A página 67 eu vou deixar para responder só na semana que vem, certo? É, para fechar o capítulo 6, galera. Galera, o capítulo 6 é o antepinúltimo capítulo do nosso livro. Vocês estão percebendo que a gente só tem mais dois capítulos para trabalhar? O capítulo 7 e o capítulo 8? Sério, professor? É. Então, assim, nas próximas aulas eu vou dar uma parada, assim, eu não vou ter aquela obrigação de trabalhar um capítulo a cada duas semanas. Não, 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 não. Eu estou planejando aqui, pessoal, trabalhar um capítulo a cada mês, certo? É, certo, professor? É. Então, por exemplo, é como se o capítulo 6 eu estivesse trabalhando, né, agora, no mês de agosto. Mas, pessoal, no mês de agosto começou agora, você começou o capítulo 6 no mês de julho. É, mas, assim, a gente vai concluir o capítulo 6 de uma maneira bem lenta, fazendo atividade, retomando o conteúdo para ficar tudo bem massificado na cabecinha de vocês. Aí, quando nós chegarmos em setembro, é que eu vou iniciar o capítulo 7. Beleza? O mês de setembro todo o capítulo 7, bem tranquilo, e no mês de outubro o capítulo 8. De maneira que vai sobrar ainda dois meses, porque nossas aulas vão até dezembro, né, pessoal? Para a gente fazer o quê, professor, no mês de novembro e no mês de dezembro. A gente vai revisar conteúdos, certo, galera? É, professor? É, para que, tipo, muitas coisas que ficaram esquecidas, né, dos capítulos anteriores, a gente possa dar uma relembrada, no mês de novembro e no mês de dezembro. Olha só que legal, que massa, não é isso? Ok, galera, dito isso, a gente vai agora para a questão 2. Posso ir, né, para a questão 2, sim ou não? Bora lá, bora lá, galera. Pode, sim, professor. A questão 2, complete the dialogue, complete o diálogo, a conversa, write questions to the ganger. Galera, tá ouvindo que esse diálogo seja completo, a gente completa esse diálogo com as perguntas, porque já tem as respostas. Nessa, a letra A já está contida, a letra A, aqui, galera, tem o diálogo A, né, que faz a pergunta e o diálogo B, que é a resposta. Vamos analisar. Paloma Studies English, Paloma Estuda Inglês, certo? Então, qual é a pergunta? A pergunta tem que ter o quê, né? O quê? Então, claro que a pergunta ficou assim, o que Paloma Estuda? Para dar certo com a resposta, Paloma Estuda Inglês. Olha essa outra resposta aqui, ela estuda inglês perto da casa dela. Então, é um lugar, aí por isso que a pergunta tem o E. Onde? Onde ela estuda inglês? Perto da casa dela. Ah, professor, beleza. Vamos para a letra B? Galera, eu me empolguei tanto com a correção da atividade que eu nem fiz uma chamadinha para saber se está todo mundo na sala e tudo mais, né? Mas, assim, não tem nada não. Vou deixar quieto, vou deixar para fazer a chamada só no final, beleza? Letra B. Então, a letra B, a pergunta é quando, o E. O E sabemos que é quando, então a gente tem que criar uma pergunta com quando. Mas envolvendo quem? Envolvendo aqui, ó, Mr. and Miss Albert, senhor e senhora Albert. O que é que eles fazem? Eles caminham, né, com o cachorro in the morning, ou seja, de manhã. Então, a pergunta é quando, né, senhor e senhora Albert caminham com o cachorro? Aí, vejam, galera, a dinâmica aqui é o seguinte, após o when, que é o question word, tem que ter o auxiliar. O auxiliar para Mr. and Miss Albert é o do, né? Olha como é que fica a questão. when do Mr. and Missers Albert walk the dog? Ou seja, quando senhor e senhora Albert caminham com o cachorro, andam com o cachorro, né? Sabemos que eles andam com o cachorro, caminham com o cachorro in the morning, de manhã, né? Pega um cachorro para passear, né? Seria basicamente isso. Aí a letra A aqui, ó, a próxima, what time? Que horas? Ó, sabemos que a resposta já diz, ó, they walk the dog at eighty thirty. Eles caminham com o cachorro às oito e meia. Como aqui o what time quer dizer que horas, a pergunta é que horas eles caminham com o cachorro. Então, ó, após o what time, coloco o auxiliar do e continua, ó, what time do they? Nota que aqui eu optei em colocar o day para substituir senhor e senhora Albert. Só para resumir, né? Que horas eles, eles quem, senhor e senhora Albert, caminham com o cachorro às oito e meia. Para concluir aqui, galera, ó, a letra C já é outra situação. Rick swims in the afternoon. Rick nada à tarde. Certo? E a pergunta aqui, galera, é com o what. Pessoal, se fosse com o when, a pergunta seria quando Rick nada, né, pessoal? Rick nada à tarde. Só que aqui é com o what, o what é o que. Então, como é que seria essa pergunta? O que Rick faz? Ou então, o que Rick faz de tarde? Pode ser isso também, ó. Vamos colocar o what, aí depois do what vem o does, does aqui é porque Rick está em terceira pessoa. What does Rick do? O que Rick faz em the afternoon? À tarde. Rick swims in the afternoon. Rick nada à tarde. E, ó, galera, lembra que na aula passada eu disse que because é o porquê respondendo e o why é o porquê perguntando? Vocês lembram disso? Daí, ó, a resposta aqui é because he likes, porque ele gosta, né? Então, a pergunta seria porquê Rick nada? Ou então, porquê Rick nada à tarde? Ficaria assim, ó. Why does he swim? Porque ele nada. In the afternoon. Porquê ele nada à tarde? Nota que no lugar de eu botar Rick, eu pus o he, né? Porque he substitui o Rick, né, galera? Que nem o day aqui, ó. No lugar de eu botar Mr. and Mrs. Albert, eu botei o day, né? Porque day substitui, né, os dois. Certo? Então, com isso aqui, galera, a gente conclui a nossa aula. Vou só finalizar aqui, então, eu agradeço a você que acabou de assistir a nossa aula gravada, né? Espero que você tenha aproveitado bastante e fique à vontade para assistir quantas vezes você quiser. Me despeço agora de vocês. Bye, bye. See you next class. Ok? Então, vou me despedir aqui da galerinha. Vou interromper a gravação. Mais uma vez, tchau para todos. eu vou me despedir aqui, né? Obrigado.